Eu sempre fui um cara que, onde tem desafio, onde eu tô pronto pra enfrentar qualquer desafio. Então apareceu isso, agarrei a oportunidade. A natação, ela mudou minha vida, transformou totalmente. A partir do momento que eu comecei os jogos e fui crescendo, eu fui conquistando uma coisa que, pra muitos deficientes é difícil, que é o reconhecimento, pelo esforço, pela superação. Igual no meu caso, tô sendo a cidade pequena, então eu ganhei um reconhecimento muito bacana. O povo começou a olhar pra mim de um jeito diferente, não com aquele jeito de desprezo, às vezes de não quero você naquele lugar. Porque sempre tem essas rejeições, infelizmente. Por não ter os braços, eu tenho um corpo muito forte. Então eu nado ondulando, todos os nados mil é ondulando. Muita gente nada só com a perna alternada, é braço, é perna alternada, braço forte, perna forte. Então eu nado usando todo o corpo, tudo que eu tenho. Eu não tenho os braços, mas em compensação eu uso tudo. Perna, cólico, corpo, peitoral, a cabeça, tudo. Eu não saí de Juiz de Fora, eu não saí do meu treinamento lá no clube, toda a estrutura lá, não vou pra brincar não. Eu vou pra ganhar medalha e vou pra dançar. Sempre tem que levar alegria, sorriso tem que estar em todo momento, em todo canto. Que é isso que motiva muitas pessoas. Quando eu bati a cabeça ali, é uma sensação de gratidão, de satisfação. porque é um trabalho muito difícil. Vou pro Japão, vou pra toa, vou pra Paralimpíadas com 19 anos. Depois de tudo que eu passei, vou lá representar o meu clube, o Clube Bom Pastor. Representar o Brasil. É muito gratificante.